Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta de um de nossos clientes. Ele tem 25 anos e ele pergunta o seguinte, Daniel, a minha receita está escrito para longe e a minha dificuldade maior é para perto. Por que que acontece isso? Aí eu respondo o seguinte, quando você vai no oftalmologista e você tem até 40 anos, quando o médico coloca para longe significa todas as distâncias, significa perto, significa longe, significa todas as distâncias. Mas e por que que tem longe e perto? Então, a partir dos 40, 45 anos, as pessoas começam a ter uma necessidade de um grau adicional que se chama adição. Tem alguns médicos que colocam adição na receita, inclusive. E aí sim, vai ter dois graus, duas dioptrias diferentes, uma só para longe realmente e a outra para perto. Por isso que daí o médico coloca, na parte de baixo da receita, ele coloca a dioptria, ele coloca o grau para perto. Então, recordando, até os 40 anos de idade, vai ter apenas o grau para longe, mas ele serve para todas as distâncias. Serve para dirigir, para mexer no computador, para leitura, para uso do celular. O óculos é indicado em todas as situações e o grau é o mesmo para todas as distâncias, por mais que está escrito na receita lá longe. Agora, a partir dos 40 anos, 45 anos, depende muito de cada pessoa, vai ter a necessidade do grau de perto. E aí sim, o médico vai colocar longe e perto o grauzinho adicional que vai para perto. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.